Exalta E de quem quer ficar a me provocar Falando um segredo Pra amiga ao seu lado que é pra eu notar Quem dera eu pudesse ficar com você Deixa o show acabar Me manda um recado que eu quero o seu beijo Não dá mais pra aguentar, não, não Quem dera eu pudesse ficar com você Deixa o show acabar que eu vou Me manda um recado que eu quero o seu beijo Não dá mais pra aguentar, então vem Se eu ganho um beijo eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Se eu ganho um beijo eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Te vejo Me olhando Com um jeitinho diferente de quem quer ficar A me provocar Falando um segredo Pra amiga ao seu lado que é pra eu notar Quem dera eu pudesse ficar com você Deixa o show acabar Me manda um recado que eu quero o seu beijo Não dá mais pra aguentar, não, não Quem dera eu pudesse ficar com você Deixa o show acabar que eu vou Me manda um recado que eu quero o seu beijo Não dá mais pra aguentar, então vem Se eu ganho um beijo eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Então vem Se eu ganho um beijo eu vou até o céu Então vem Se eu ganho um beijo eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Então vem Se eu ganho um beijo eu vou até o céu Ai, 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 ai Eu vou Eu vou Eu vou Se eu sou Assim eu não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Delícia, hein? Tá esquentando Obrigada.